Beleza pessoal, hoje vou tá fazendo um vídeo sobre esse vaso aqui, esse estilo de vaso que eu fiz aqui pra mim tá fazendo meus bonsais, entendeu? Pré bonsai, é onde o bonsai vai ficar pelo tempo, a planta no caso fica pelo tempo, onde eu vou podar, vou dar o estilo dela, aí eu peguei, ela precisa de espaço né, pra raiz ir crescendo, pra ela tá tirando sustento dela, eu fiz esse estilo aqui pra jabuticabeira, lembra quem viu o vídeo aí, quem não viu, vou tá deixando aqui na descrição o link do vídeo, o Pré bonsai de jabuticabeira, aí esse vaso aqui ó, fiz esse estilo, tá vendo? Eu vou tá mostrando aqui, a foto dela, como ela tava, e agora como tá o jabuticabeira pra vocês verem, ela se adaptou muito bem, porque ela, ela tá dando brotações, entendeu? Tá se desenvolvendo legal, muita brotação saiu nela, como tá mostrando nessas fotos aí, Então pessoal, o que acontece? Eu gostei desse tipo de vaso, tem esse aqui também, que eu já fiz ó, tá vendo? Esse estilo que eu faço pra rosa do deserto, tranquilo, esse daqui eu fiz né, o primeiro que eu fiz com o ideograma aqui né, aonde eu vou tá colocando aqui pessoal, e quem quiser também, ver como foi feito esse vaso aqui, eu vou deixar na descrição aqui, os links dos vídeos, esse daqui no caso, vai ser pra essa era Sauna aqui ó, onde eu fiz ó, o porquê, tá o link dele aí também ó, quem quiser ver como faz o porquê aqui ó, deu certo também, tô tendo brotações aqui ó, embaixo aqui vai dar dois bonsais aqui, a parte de baixo e a parte de cima, vai dar pra me dividir, aproveitar bem, entendeu? E esse vaso aqui agora pessoal, eu vou tá plantando aqui uma acerola aqui uma acerola, onde eu adquiri uma, pede acerola, deixa eu tirar isso daqui, e lá no pouquinho, aqui no próximo minha casa aqui tem um rapaz que vende bastante mudos, onde até eu adquiri essa era Sauna ali no bairro aeroporto, aí eu fui e adquiri essa acerola aqui, eu tenho uma acerola aí, mas ela tá muito pequenininha ainda, entendeu? Eu adquiri essa acerola aqui ó, a ideia do tamanho dela, beleza? E eu vou tá fazendo um bonsai né, futuramente vai ser um bonsai, aí que eu vou tá fazendo, vou tá plantando ela aqui pessoal, vou tá mexendo aqui no nebari dela, aqui as raízes, e vou tá passando ela pra esse vaso aqui de treino de bonsai, entendeu? Pode se fizesse um vaso de treino, ou quase pré bonsai, beleza? Porque futuramente quando ele for bonsai, vamos substituir por um vaso mais estreito aqui, né Iago? Beleza? Então, vamos dar início ao trabalho aqui, e quem quiser também adquirir um vaso desse aqui ó, eu vou deixar na descrição do vídeo, o link da loja na Elo 7, meu telefone, às vezes a pessoa mora aqui próximo aqui em Guarapari, aqui perto de mim aqui né, e não vai tá precisando pagar o frete, entendeu? Peraí Iago, deixa eu gravar aqui, depois você vem aqui e fala o final do vídeo pra mim, aí o que que acontece? Sem o frete ele vai ser mais em conta, aqui no YouTube eu não vou te falar muito o vídeo, o valor, porque vai passando o tempo, e depois, ah, você falou lá no vídeo que o preço era tal, entendeu? Aí eu vou tá deixando na descrição, mas um vaso desse aqui, ele fica por menos de cem reais, tá? Preço bem abaixo, lá na Elo 7, lá no canal da Elo 7, você ainda tem a possibilidade de tá parcelando isso aqui até em 12 vezes sem juros, beleza? Às vezes o cara olha assim, ah, tá vendendo caro, não, não é caro não, é preço legal, né? Pago o meu trabalho aqui, pago o material, e eu posso tá investindo em terra do Bada, comprando cimento, comprando argamassa, pra mim tá fazendo, pra mim as outras plantas. Como é isso daqui ó, essa pimenta biquinho que tá aqui atrás de mim aqui ó, ela tá toda carregada, eu vou tá transferindo ela pra outro vaso, entendeu? Que eu quero botar ela já num um vaso mais mais estilizado, mais legal de cimento e tecido também. Não dá pra fazer bonsai, porque pimenteira não dá bonsai, porque fica até bonito, mas por muito pouco tempo, ela é uma planta de vida curta. Tranquilo, pessoal? Então eu vou tá abrindo aqui, a planta aqui já vou tá pondo aqui, tá? Primeiro, vou dar algumas explicações do que acontece aqui. Aqui vocês estão vendo o arano de alumínio, como eu fiz lá no jabuticaba, onde eu vou tá prendendo ela, aqui depois. Eu venho aqui, eu prendo a planta aqui, porque eu vou fazer alguns esforços aqui, às vezes ela pode cair pra lá ou pra cá, e já tá preso aqui, tá? No vaso de bonsai mesmo, é porque ele é muito assim ó, a espessura dele é bem mínima, seria uma espessura dessa daqui, porque a gente, pelo que eu tô estudando bonsai, você calcula a espessura, né? A profundidade do vaso de acordo com o tronco. Tranquilo? Aí aqui, eu no caso, no vaso de bonsai profissional, a pessoa põe aqui um, uma tela no fundo. Eu não, eu ponho, ou tem gente que bota carvão. Eu gosto de pôr folha seca, porque eu faço pequenos furos aqui em volta, embaixo aqui, mas faço muito. Com a furadeira, ele ali no vaso de bonsai, o diâmetro do furo aqui é bem grande, tá? Seria quase, cinco vezes maior do que os furos que eu faço aqui, tá? Aí eu boto um fundo de folha secas aqui ó, que eu tenho bananeira aqui, ela aproveita aquela fura lá, que ela depois vai assentando aqui ó, tá? E não deixa o meu substrato tá passando por esses furos. Tranquilo, pessoal? Aí aqui, o que que eu vou tá fazendo? Eu vou tá diminuindo isso daqui, tá? Mas eu não vou tá cortando a raiz, eu vou tá tirando isso daqui, abrindo aqui e ver se ela tem uma pivotante, eu vou tá tirando. Mas ó, as raízes, a parte reticular dela aqui, as raízes, né? Mais fininhas aqui, onde que a planta se alimenta, eu vou tá deixando todas elas. Por quê? Se eu fizer uma intervenção na raiz, eu não posso tá fazendo a intervenção aqui em cima, beleza? Vai ser o mesmo sistema que eu fiz na jabuticabele, tá? Nessa acerola aqui. E outra coisa, o estilo dela vai ser assim. Eu já, tenho ideia aqui, eu vou fazer dois patamares. Vou fazer uma copa aqui e outra copa mais acima. Beleza? Aí depois que ela estiver aqui no vaso, eu vou tá fazendo a poda já. Beleza? O substrato que ela veio, eu já reparei aqui, ó, tem bastante raiz, ó. Mas é, tá argilo hoje, tá vendo? Tá argilo. Tá. Eu tenho uma opção aqui, pessoal, mas só que ó, tem uma pivotante muito grande no fundo dele aqui, entendeu? Então eu vou ter que tá tirando pelo menos essa parte aqui, ó, daqui pra cá, entendeu? Fazendo isso daqui e depois pra mim poder tá cortando essa pivotante aqui, que eu não quero mostrar pro botante tão grande dele aqui. Tranquilo? Aí eu vou parar o vídeo aqui um pouco, vou tirar, porque senão o vídeo fica muito grande e volto aqui, pra mostrar pra vocês. Tranquilo? Bom, pessoal, eu acabei de tirar toda o torrão dela aqui, ó. Vou mostrar pra vocês onde tá a axial dela, muito comprida, tá vendo? Tá vendo? Eu posso tá tirando aqui, ó, quase a metade dessa axial aqui. Ela vai me atrapalhar muito aqui no meu vaso, entendeu? Eu tenho outras blusas aqui, ó. Tá? Só que eu achei legal isso aqui também, ó. Eu tô podendo trabalhar esse nebari aqui, ó. E aqui, ó, uma parte da raiz aqui, vou tentar fazer um trabalho aéreo com essas raízes aqui. Tranquilo? Então, um pênis sem dó, vamos lá, né? O meu... Tô com uma... Páscoa cicatrizante, tá aqui, ó. Eu não queria fazer uma intervenção. Aline as raízes dela, mas eu tenho que fazer. Aquela intervenção aqui. Eu vou pôr a pasta. Ok. Pessoal, sobre a pasta cicatrizante, terminar de utilizar, tem que fechar. Porque... Vira uma pedra. Isso aqui, gente. Beleza? Essa pasta aqui eu tô utilizando, eu aprendi a fazer aí no... No canal Bonsai Sul de Minas. Tá dando certo aí. Fica legal lá mesmo, tá? Parece que tá dando certo. Eu tô aqui no canal, né? Beleza? Aí quem quiser aprender o passo a passo dela, tô aí no canal Bonsai Sul de Minas, que me ensina o passo a passo. Fazer essa pasta. Tá? Até eu tirei ali um... De mão capeta ali, onde eu vou estar fazendo o vídeo aqui também, que eu vou estar plantando ele, onde eu vou estar trabalhando. Trabalho com... Fazendo trabalho de tronco nele ali, de madeira morta. Entendeu? Eu utilizei ela, e ele já tá ali, ó. No fundo do quintal ali, esperando o vaso só secar o... Aqui, pessoal. Só secar o verniz do vaso. Aqui eu vou estar escolhendo a frente do vaso. Beleza? Eu pego o detalhe do vaso e a frente da minha planta. Minha planta vai ter uma frente, assim, onde eu vou estar mostrando essa... Essa bifurcação aqui. Tá? O pessoal não recomenda muito fazer com bifurcação assim, tirar, fazer um movimento, mas como eu vou fazer um patamar aqui, uma copa em cima e outra copa aqui mais embaixo, eu vou deixar. Beleza? Isso também vai muito do gosto de cada um. Então, se você quiser deixar lá o natural aqui, cortar aqui, fazer uma copa só grande, é do gosto da pessoa. Tá beleza? Tranquilo? Vou pro teste. Um pouco mais pra cá, onde eu vou estar. Como substrato dela aqui. Substrato aqui. Eu vou estar pôndo a parte do vídeo onde eu estou mostrando agora. Onde eu estou mostrando. Como eu fiz o substrato. Onde tem a areia. Areia peneirada, a caqueira e a terra do bar. Bom, pessoal. Aqui está o substrato que eu vou utilizar porque eu estava fazendo bonsai. Tá vendo? Essa areia aqui, ó. Isso é uma areia, né? Aquela areia branca, eu peneirei ela pra você ver como ela está bem grossa. Tá vendo? Olha que o substrato fica bem drenante. Tem um pouco de pó de café que sobrou. Lava, tá pondo junto. A caqueira que eu fiz da telha aqui que eu moí essa caqueira. Tá vendo? A granulação dela. E aqui está terra adubada. Entendeu? O que eu comprei lá na casa da agricultura. Então, eu vou estar fazendo essas misturas aqui. Vou botar a mesma quantidade dela. Entendeu? Onde eu vou estar misturando tudo aqui pra depois estar pondo lá no vaso. lá no vaso onde eu vou estar plantando a cerola. Beleza? E vou estar dando já. Já vou estar estilizando essa cerola já. Dependendo, vou ter até aramar. Beleza, pessoal? Tranquilo? Pessoal, achei que está preso aqui. Entendi, tá? Vou botar o excesso aqui. Isso aqui é só até ela aumentar as raízes aqui e se prender aqui no substrato. Tranquilo? Agora eu vou completar aqui. 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 Uma parte do nebado está ficando a amostra aqui. Para mim, ótimo. Mara que dê certo aqui com o tempo. Ele vai engrossando aqui. Ficou as raízes aéreas aqui. Pessoal, tem uma técnica para que eu vejo os vídeos aí de bonsai. O pessoal faz. Depois disso aqui eles deixam mergulhado na água. O vaso aqui mergulhado na água onde vai estar. Ele está sentando aqui. Entendeu? Ficou firmando. Beleza? Aí depois eu vou vir aqui com um pouco de link. Botando aqui para fazer o tapete bem verdinho aqui. Fazendo uma decoração aqui por cima. Beleza? Agora nós vamos naquela parte da estilização. Qual a parte que eu vou deixar mais alta e qual a parte que eu vou deixar mais baixa. Eu pretendo deixar essa parte dele aqui mais alta porque aqui já está dando tem mais galhos aqui para mim trabalhar aqui e eu quero que essa copa ela venha ela saia para o lado de cá assim. Tá? Então assim. Beleza? Então o que eu vou fazer? Eu já vou estar retirando e esses galhos aqui no caso aqui da acerola eu faço depois deles uma estaquia para novas mudas. Entendeu? 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 Acho que é isso aí. por enquanto está dando isso daqui e essa copa outra copa aqui deixa ela na altura que é assim. Né? Vou tirar mais uma que é assim. beleza? aqui ó eu paro ela aqui ela fica assim ó fica lá daqui assim né? E outra coisa eu vou ter galhos aqui de frente e de fundo ó tanto galho eu vou deixar ela bem redondinha tá vendo? Vamos galho de frente aqui ó tem esses galhos de frente aqui e os galhos de fundo aqui beleza? Aí no primeiro momento eu não vou estar armando ela vou esperar ela agora ela se adaptar aqui ao vaso ela começar a sair as brotações dela vou estar selando aqui onde eu cortei decordei aqui aí assim que ela sair as brotações dela que ela estiver toda cheia aí eu beleza pessoal e quem quiser tá adquirindo meus vasos aí vou estar deixando o link o link da loja da loja meu telefone o meu grupo no whatsapp e no telegram de vasos de cimento e tecido beleza? Quem quiser entrar em contato comigo pode estar entrando pelo telefone aí e se inscrevam no canal deixem o seu link aí ativem o sininho beleza? para vocês estarem recebendo atualização desses projetos aqui tranquilo? e logo vai ter mais mais vídeos aí falou? um abraço e até o próximo vídeo tchau tchau tchau